sonhar com vacina. Tomar. Dê atenção a recomendações médicas para prevenção de doenças. Ver alguém tomando. Pessoa idosa vai se restabelecer. Acredite na sua sorte. Bicho. Burro. Grupo. 3. Dezena. 12. Centena. 912. Milhar. 7.912. Loterias da Caixa Econômica Federal. Quina. 22. 34. 35. 68. 76. Megacena. 13. 23. 42. 48. 50. 53. Lotofacil. 01. 05. 06. 07. 10. 11. 12. 14. 15. 16. 20. 21. 23. 24. 25. Timemania. 05. 07. 13. 15. 18. 37. 43. 48. 52. 71. Não deixe de se inscrever e ativar o sininho de notificações.